Música Setor privado precisa governo em apoio, lê-ru-se e crédito, ruz-or-os-quêque. Setor privado na imba supermercado Jacinto, Clarice Alay, atolho e Hirakne, em relação à crise mundial que acontece, o impacto mais do Timor-Leste na economia, na aula de um dia. A gente participa em uma grande entrevista e em estúdio de Yemen, em Boradili. A situação é o governo do Tau-Ossan, em banco, o oportunidade do setor privado Cira, para o acesso ao crédito do setor privado Cira, para o investimento do Timor-Leste. Lá é banco, investimento, não é o juros, o quê? E ainda não é que sai agora o problema. Também está tendo o primeiro governo, com o lia, com o lia, com o lia, com o lia, promete de... Já tem o banco agora, já tem o banco bem seteiro. Mas bem, não é juros para a minha empresa, para a minha empresa, para a minha empresa, para a minha empresa, não é isso. E agora, quando a gente decidiu, se for a minha, mesmo 6%, vamos lá, 4%, mas tu ir, até no mundo, quando a nação começa a ir, nessa Singapura, nessa Indonésia, Cira tem o subsídio para ser empresário, não é mesmo Cira Hili, Cira Escolha, empresário não é mesmo Cira Sinti, Emane, e adoram o espírito de a com a nação Cira. Vice-câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, Fernando da Silva, informa, a situação Cira precisa, governo e apoio, para o setor privado Cira, não é, belejado o investimento e relar a nova reunião. Com o governo, o governo tem se envolve de 4 milhões de dólares, não é, é 4 mil milhões de dólares por 500 miliga até isso. O governo tem como eu e pedir, emilly a saúde da GRANDE, 3 ou 4% de juízes. As eu, as, 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 as 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 as, as a a uma empresa que eu invista, na cidade, agora nos per cross a Ma Avec官 tightly rose a sua empresa. Mas, a gente recebeu um letra do ASEAN. Quando ele está close a limpar a empresa, a gente tem como Mihá Nématama, a gente tem como ainda como investisse a sua cidade. Se ainda não acontece, a ligação de todos os empresários nacionais não se acolhe. Nós temos que serão estrangeiros, mas também o governo, o banco e o apoio. Então, o projeto caiu, o investimento não se acolhe. Antes do presidente da república eleito, José Manuel Ramizor Tamos, a Sorumalo, o líder político, o que mobiliza recursos para o Bele Resolve a Economia, a Rai Laren. Abraão Amaral, Dilma Seiti, Ziamen.